E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teus sacrifícios eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é este? Graça incalculável Não tem interesse em mim